Música E aí Fiat Bom trabalho aí E o Lourenço aí Lourenço tá jogando duro aí também na área Aterrando A chuva tá chegando Aliás a chuva tá prometendo Já choveu bastante Mas essa manhã Até agora só chuvisco E Aí Lourenço Pra quem acha que eu não vinha pra cá Acho que agora tá começando a ter certeza né Vai não Arrumando Aqui Por que que não vamos plantar aqui no fundo Vamos plantar milho aí ó Eu e Lourenço aí Claro fazer pamonha Vender na feira né Lourenço Ó gente esse fundo todo aqui ó Vai ser milho Fazer o aceiro aí Limpar tudo Passar o trator Então só pra você sentir que a coisa vai Pois é Aqui ó E a área Primeiro contrapiso Breve Cobrir Né Vai ter a cobertura O que é Lourenço O que é Lourenço Ela fez ônibus já Oi só tá mesmo só arrumando né Só aterrando Porque Aqui ó Só aqui tem Três metros de largura Por treze E meio Só nessa terra aqui A gente vai aumentar a entreitada Já em cinquenta por cento Ó aqui ó E os homens aí são trabalhadores Eu gosto de aterrar um negócio Viu rapaz Eu achei que já tava do jeito Você vai tirar na tilápia E a frente aqui ó Como se encontra Tô sem o tripé aqui Tô com problema no braço Aqui ó Tem esse aparelho aí pra tirar o nível Qual o nome desse aparelho? Nível laser Nível A laser né Profissional da bosta Profissional da bosta Tá aqui ó Lourenço é que tem isso aí ó Já tirou aqui o nível Tem dois Tem dois Pois é gente Aqui ó Vocês estão vendo que Tá ficando bom né Essa área aqui é primordial Eu tô querendo logo passar pra aqui Depois é fazer um resto Mas pelo menos a área cimentada Depois cobre Né Então vamos ver se hoje Tá arrumando o solo aí Aterrando tudo Bater Provavelmente o piso Hoje é a segunda Só sexta e sábado né Lourenço Essa arrumação aí é necessário Pronto Bom demais São os últimos preparativos pra mudança É isso aí Bom demais Vai ter o churrasco ó Vai ter Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Rapaz não tô aguentando não Que dor no braço Mas é isso Pequena amostragem aí O pequena amostra pra você ver Que a coisa tá Já tem areia ali Olha lá ó Não aqui vai ter rapaz Vai ser um churrasqueiro aí ó No ato Viu Pois é Ah Lourenço Tem uma experiência aqui Que eu fiz Eu limpei esse cantinho aqui Fiz esse canteiro aqui Ó Fiz esse canteiro Já tava nascendo Aí eu plantei É Machixe E nos quatro cantos assim ó Eu plantei Giló Tá tudo aqui nesse local aqui ó O índio né Agora eu tô esperando aqui Crescer pra ver né Mas já tá aqui ó Acho que isso aqui já é o machixe Que tá nascendo aí Esperando mais pra ver Viu Eu fiz umas carreiras aí ó Bora ver Bora ver a coisa acontecer Se o índio ali tá plantando muito Giló É mesmo O índio é É vizinho ali de Lourenço Pois é Enquanto isso O pessoal vai trabalhando Oi Como não Não gosta não Pois é Pequena Um pequeno vídeo aqui Como está Estão as coisas aqui na Os preparativos Os últimos Pra gente mudar pra aqui Conta-se dessa forma Valeu Pra você Tchau Tô aguentando Ó o braço Tô aguentando levantar Boa coisa Rapaz Tá doendo demais Mas é isso aí Pra você Obrigado aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti